Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Rapaziada, vou começar o vídeo de um assunto polêmico, de um assunto que é duro, de um assunto que é complicado porque não é só falar de um jogador, falar de um ídolo, falar de um cara que representa muito, muito, muito para a instituição Clube Atlético Paranaense e eu acho que o cuidado precisa ser triplicado por tudo que o Santos já fez pela camisa, tudo que o Santos faz pela camisa e tudo que o Santos pode fazer pela camisa eu acho que a gente precisa ter na cabeça o seguinte, as falhas recentes do Santos são um ponto de preocupação muito grande pelo menos para mim, porque eu fico pensando assim, eu quero evitar de acreditar que as falhas são por causa da convocação da seleção brasileira, eu acho que isso não é nem cogitação assim o Santos é um cara extremamente comprometido, extremamente sério, extremamente focado sabe? A gente sabe quanto o Santos batalhou e lutou para chegar à titularidade do gol do Atlético e ser o jogador bem sucedido porque até a saída do Everton, até a consolidação do Santos, até os momentos de glória que o Santos foi protagonista a gente não está falando de um goleiro que foi revelado pelo clube e está ali porque não tem mais ninguém a gente está falando de um cara protagonista se a gente for falar dos capítulos mais bonitos e vencedores da história do Atlético o Santos está ali e o Santos está ali como exemplo de perseverança, exemplo de luta, exemplo de saber esperar o seu momento exemplo de ouvir críticas e calar os críticos então quando chega o momento que essas falhas em sequência começam a acontecer a gente não pode olhar só os últimos dois jogos a gente precisa olhar a trajetória a trajetória é muito importante o processo quando a gente bate na tecla de processo é porque a gente sabe que o Santos lá do começo da década passada é um Santos totalmente diferente de hoje é um Santos que amadureceu é um Santos que aprendeu é um Santos que cresceu é um Santos que evoluiu e a partir dessa evolução ele criou uma relação de muito autoconfiança com a torcida do Atlético e essa relação de autoconfiança ela não pode ser confundida em nenhum momento com uma relação de... cara, a gente só vai te apoiar quando você estiver dando os resultados que se imaginam óbvio, as falhas são grotescas tecnicamente as falhas são grotescas mas se eu sei disso, se você sabe disso imagina o Santos você imagina o Santos? a cabeça que o Santos está porque não é um goleiro que pega as fáceis não pega as difíceis e deixa atrás fáceis o Santos não é esse goleiro a gente tem toda a segurança defensiva tem todo esse retrospecto positivo desde a chegada do Alto Ouro e também pela presença do Santos mas não é um goleiro invencível não é um goleiro que não vai ser vazado muito pelo contrário é um goleiro que a gente vai precisar tomar muito cuidado para não criar essa sensação de porra, o Santos não pode falhar se ele falhar eu vou pedir para ele ser reserva eu vou pedir para ele deixar o clube não grandes goleiros falham grandes goleiros em vários momentos eles representam muito mais do que apenas um profissional em boa fase ele representa ali uma segurança muito grande para o sistema defensivo e acho que o Santos nesse momento não está trazendo essa segurança o que compromete o gol e as falhas vêm acontecendo mas também o comportamento de toda a defesa sabe então naturalmente a gente acaba caindo um pouquinho nessa questão da segurança dessa questão do momento que a defesa vinha vivendo que era um momento muito bom e eu acho que essa queda de desempenho tem a ver sim com o Santos e não tem problema nenhum naturalmente tem problema mas a gente entende que ele não vai ser o goleiro perfeito mas aí aí eu fico pensando né aí eu fico pensando beleza a gente tem um problema qual é a solução? a solução é botar ele no banco de reservas? você acha que antes de uma olimpíada como é que ia ser para o Santos ir para um banco de reservas para um garoto? não desprestigiando o Bento e o Anderson acho que são dois baita goleiros acho que são dois baita goleiros mas entende os caras vão o cara vai para uma olimpíada vai representar o Brasil muito provavelmente como titular se ele for para o banco agora é um recado péssimo que o Antônio, o Alto Ouro e o Lazzarone e o Bernardo dão para o grupo de uma falta de respaldo porque a gente não pode olhar só o futebol que acontece em campo a gente precisa ter uma visão mais ampla e o jogador ele sabe que ele precisa confiar na comissão técnica que vai olhar para ele no momento que ele errar e vai dar confiança vai dar respaldo vai dar segurança para ele trabalhar então ir para o banco de reservas é um recado péssimo assim a gente já vai viver esse período sem o Santos o Santos está indo para o Japão o Santos vai ficar um tempo fora a gente vai precisar contar com a qualidade de Bento a gente vai precisar contar com a qualidade do Anderson dos jogadores assim que eu acho que tem um potencial incrível poucos clubes no futebol brasileiro tem dois jovens com a qualidade de Bento e Anderson o Bento um goleiro cria da casa o Anderson uma prospecção muito boa do Atlético que o Atlético foi no futebol nordestino trazer mas já com passagem por seleção brasileira já disputando uma série B e sendo uma peça muito importante pergunta ao torcedor do Náutico se ele gosta ou se ele não gosta do Anderson então a gente já vai viver esse período se eu não me engano o Santos ainda joga contra o Fluminense depois já é o processo olímpico que ele vai passar então naturalmente é uma sensação assim de cara falta pouco para para você ter esse tempo porque as vezes eu acho que o jogador de futebol ele precisa de tempo o treinador de futebol ele precisa de tempo eu acho que é o caso do Renato Kaiser por exemplo tirar um pouquinho dele do foco para ele voltar a respirar voltar a lembrar o jogador que ele era tá ligado e a partir daí e a partir daí voltar a ser o Renato Kaiser que faz seus gols ou o Santos que traz a segurança e eu acho que tem um negócio linkado também com essa questão de gestão de grupo de não botar ele no banco de saber esperar o momento porque é questão do mercado a gente sabe quanto o Santos é cobiçado clubes que tem uma receita maior clubes que tem uma realidade financeira mais consolidada que o Atlético Atlético Mineiro Grêmio São Paulo Flamengo todos foram clubes que sondaram o Santos nos últimos anos então não seria complicado para o Santos uma nova alternativa buscar um novo clube eu tenho certeza que o torcedor do Atlético não quer ver o goleiro Santos nem o ídolo Santos então é entender a Mafalese vai passar por todos os jogadores dele todos 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 mas é ter paciência é foda falar isso obviamente as falhas do Santos vem custando um preço para o Atlético se fosse o Santos que a gente está acostumado provavelmente mais dois pontos contra a Chape provavelmente mais um ponto contra o Bahia mais três pontos que ficaram aí pelo caminho mas não é botando no banco não é dispensando não é descartando o jogador que a gente vai que a gente vai conseguir uma solução e vai trazer mais segurança para a nossa meta sabe o Atlético tem como pilar a defesa eu acho que muito mais do que qualquer quesito técnico não é que o Santos não consiga agarrar aquela bola prepara dos goleiros do Atlético não vai olhar e vai falar para o Santos Santos você tem que fazer assim não é isso é passar tranquilidade é passar apoio é passar respaldo é mostrar para o Santos que ele é querido para caralho que ele é ídolo sim não adianta depois dele pegar a pênalti ficar falando ah é o melhor goleiro do Brasil porque nesses jogos ele fez grandes defesas também contra o Bahia um chute do Rodriguinho cara a cara tiveram outras situações contra a Chape ele pegou uma bola do Felipe Santana que estava em impedimento então volta a bater na tecla o problema naturalmente é técnico porque são falhas técnicas mas é um problema também de confiança de se olhar no espelho e falar cara esse Santos aqui é o Santana é o cara que tem moral na seleção é o cara que tem moral no Atlético e naturalmente vai voltar e ainda vai ser muito importante na temporada do Atlético a gente tem um início de oitavas de final de Copa do Brasil Sul-Americana sabe então desde que eu desde que eu faço esse trabalho com o Atlético eu já vi fazer ruim do Thiago Heleno eu já vi fazer ruim do Nicão foda que goleiro compromete muito mais então a gente acaba entrando nessa situação de puta é foda mas vamos vamos esperar vamos entender que o Santos tem qualidade tem defeitos também por exemplo eu acho a saída de bola do Santos péssima mas é um cara que tem qualidade muitos debaixo da trave é muito bom saindo cara a cara é muito bom e ninguém pode esquecer disso porque é aquela velha história como o Antônio gosta de botar lá na família lá no stories dele lá no Instagram dele a gente é família e dentro dessa família do Atlético para a gente estar comemorando no final da temporada precisa ter jogadores comissão técnica diretoria funcionários e torcida e a torcida é um ponto importantíssimo para não esquecer rapaziada evolução pisos aqui embaixo melhor empresa de pisos de Curitiba e Ponta Grossa é a empresa de Ponta Grossa mas atende em Curitiba então se você for de outra cidade São José dos Pinhais e tudo mais entre em contato fácil achar o contato aqui é só entrar no site vai ter ali o Instagram comercial deles e rede social do WhatsApp comercial deles também que eles vão te atender muito bem então só vim aqui na descrição do vídeo que vocês vão achar você que trabalha com arquitetura você que quer um piso mais bonito para sua casa cara os caras tem piso aquecido a gente sempre brinca quanto vocês vivem no frio os caras tem piso aquecido não desperdiça essa oportunidade não evolução pisos beleza tamo junto a nós rapaziada